Caro adepto benfiquista, trago-lhe uma notícia confirmada nesta quarta-feira, algo que não era esperado. Acabou de vir dos Estados Unidos, mais precisamente da equipa do Dallas da MLS. Antes de avançar com a notícia, peça o seu like e comentário neste vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações para receber em primeira mão todas as notícias do nosso glorioso. Uma aliança poderosa surge no horizonte do futebol, com o FC Dallas e o Benfica unindo-se em uma parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento de jovens talentos. Esta colaboração entre o clube da Major League Soccer, MLS, e o gigante português promete uma troca de conhecimentos que moldará o futuro do esporte. O FC Dallas, reconhecido como uma das principais academias do futebol juvenil da América, é o berço de vários talentos que hoje brilham nas seleções dos Estados Unidos, México e Canadá. Essa expertise, aliada ao legado e à excelência do Benfica, pavimenta o caminho para uma parceria inovadora. Manuel de Brito, vice-presidente dos encarnados, expressa confiança na União. As possibilidades são infinitas e acredito que esta parceria será um sucesso. Dan Ant, do FC Dallas, ressalta a importância do desenvolvimento de talentos internos, uma filosofia essencial no clube norte-americano. Ao se associar a uma instituição com o prestígio e o compromisso do Benfica, o FC Dallas fortalece sua missão de criar oportunidades extraordinárias para atletas e profissionais do futebol em todo o mundo. Esta colaboração já rendeu frutos tangíveis com a recente contratação de Petar Musa pelo FC Dallas, proveniente do Benfica, em uma transferência que reflete não apenas o valor do jogador, mas também o potencial ilimitado dessa parceria. Com um investimento de 10 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivos, esta transação é apenas o começo de uma jornada conjunta com o maior sucesso e a excelência no futebol global. Se queres ficar a par das últimas notícias do Benfica, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. E não te esqueças de clicar num dos vídeos que está a aparecer na tela para mais conteúdo do Glorioso.